Acho que todo mundo sabe que o carnaval, além de ser a principal festa popular do país, é também um grande negócio. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, no ano de 2020 os festejos de carnaval geraram em torno de 8 bilhões de reais de renda, sendo que desse dinheiro todo, 2 bilhões ficaram na cidade de São Paulo, que hoje em dia é o segundo principal polo de turismo carnavalesco, só perdendo a primeira posição para a cidade do Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto. Mas quem esperava que no ano que vem, em 2021, o rendimento pudesse ser o mesmo, quem sabe ainda muito mais, começou a ficar muito preocupado desde sexta-feira passada, quando o prefeito da cidade, o senhor Bruno Covas, assinou um decreto adiando o festejo do carnaval para 2021, que deveria acontecer no dia 16 de fevereiro, para uma data ainda indefinida. Há uma negociação da Prefeitura de São Paulo com a Liga das Escolas de Samba para a remarcação de uma nova data, que deve acontecer entre o final de maio e o começo de junho, é mais ou menos por aí que a coisa deve rolar. E, no meu entender, foi uma atitude, assim, bastante acertada, muito sensata, porque ela se justifica pelo fato de tentar deter o avanço da pandemia de Covid-19, que está atingindo o Brasil inteiro e, mais ainda, o estado de São Paulo, de uma maneira muito dura, muito violenta. E, além do que, até fevereiro de 2021, provavelmente já terão morridos de Covid-19 em torno de 200 mil brasileiros, e a gente, infelizmente, não tem muito motivo para comemorar, principalmente numa festa de tamanho porte, como é o carnaval. Curiosamente, na primeira vez que houve adiamento do carnaval, isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, em 1912, por outras razões. Naquele tempo, o carnaval ainda não era tão estruturado quanto é hoje, não havia muita interferência do governo e nem as escolas de samba. Era um festejo de rua, principalmente, em que as pessoas mais ricas saíam com seus carros enfeitados, fantasiadas, faziam aquilo que era chamado de corso, e, entre um corso e outro, um grupinho de carros desses e outro, passavam os cordões, ou os ranchos, que eram associações carnavalescas, em que as pessoas também iam fantasiadas, tocando suas músicas e atirando água, farinha e perfume e outras coisas nas pessoas. Muitos desses cursos, dessas associações carnavalescas, ou melhor, os cordões, deram origem às escolas de samba modernas. A gente vê nessa imagem, ao lado, uma fotografia que é de 1910, representando aqui o cordão da barra funda, que depois dá origem a uma escola de samba muito tradicional aqui da cidade, que é a camisa verde e branco, que é detentora de nove títulos do grupo especial das escolas de samba aqui em São Paulo, apesar de hoje ela estar disputando a segunda divisão dos desfiles, mas é uma escola bastante tradicional. Em 1912, o carnaval foi adiado em função da morte do barão do Rio Branco. Ele era ministro das relações internacionais e uma figura muito importante, muito referencial ainda hoje, porque ele estruturou os mecanismos de política externa brasileira. Ele era considerado um herói nacional e, por isso, recebeu uma série de homenagens. Até hoje ele é uma figura histórica muito presente, porque toda a grande cidade no Brasil tem uma avenida chamada Rio Branco, assim como em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais também. Boa parte da moeda brasileira, que foi impressa de lá pra cá, fez homenagens ao barão do Rio Branco. Ele aparece com a figura dele estampada em muitas notas. Se você reparar, até hoje, na moeda de 50 centavos, no verso dela, tem lá a efígie do barão do Rio Branco também esculpida. E ele era um cara muito respeitado pela mídia, pelos jornais, quer dizer, pelos políticos conservadores, pelos intelectuais, enfim. E o presidente da república, na época, o Marechal Hermes da Fonseca, decretou luto nacional e adiou o carnaval que aconteceu uma semana depois. O barão do Rio Branco morreu exatamente num sábado anterior ao sábado de carnaval, no dia 10 de fevereiro de 1912. E, considerando que não havia clima pra nenhum festejo, o Hermes da Fonseca, então, marca uma nova data pro carnaval que deveria ocorrer no dia 6 de abril. Mas a população brasileira, dada uma festa, depois de comemorar, digamos assim, o luto pela morte do barão, no dia 17 de fevereiro, como o calendário tradicional determinava, também houve o festejo de carnaval. Mesmo com a proibição feita pelo governo, saíram às ruas os corsos, os ranchos, os cordões, e o carnaval foi comemorado, como em todos os outros anos. Mas havia uma segunda data pro feriado, e o presidente, com medo de gerar certa impopularidade, o Hermes da Fonseca, era uma figura muito impopular, de fato, ele acabou mantendo esse segundo carnaval, e, de novo, no dia 6 de abril, nós vamos ter, novamente, as ruas, os corsos, os cordões, os ranchos, enfim, o povo saiu pra comemorar. E, naquele ano, né, que nós tivemos dois carnavais, nesse segundo carnaval vai fazer muito sucesso uma marchinha que dizia assim, com a morte do barão, tivemos dois carnaval. Ai que bom, ai que gostoso, se morresse também o Marechal. Mesmo com as notícias horrorosas que circulam pelo país a respeito do aumento do número de mortes, de infecções, não é incomum a gente ver por aí gente sem máscara, e não seguindo as mínimas recomendações que se faz com o objetivo de deter a pandemia. Isso talvez tenha a ver com esse nosso caráter brasileiro, marcado pelo relaxo, pela descontração, pela informalidade, pela irreverência. E, se isso é verdade mesmo, não seria estranho a gente ter, o ano que vem, também, dois carnavais. Meu nome é Silvio Pera, sou professor de história, eu agradeço muito a atenção e a paciência. até a próxima. Até a próxima.